Skyline Brilho no Rolex, te deixando cego Meu mano, eu te pego, se tenta cagar Cabelo na régua, muito debochado Eu te deixo furado, se bota de frente Nunca viu esse plato de sangue Flote, reflete no brilho, na jam Se sangue é dinheiro, já sabe, nós tem Pensante com sangue, melhora mustang Vem no Nordeste, viaja pro sul Recife no topo, vim de Pernambuco Se eu falo na wave, meu mal, eu estou Lampião com frio, eu me sinto negro Sinto livre, eu me sinto no mar Se eu tô de nada, que começa a voar Me pego essa ponte, levo ela pro spa Fazendo dinheiro com o mano e o Scar Hoje é só pra ter se eu falar no meu ouvido Que quer roletar Mano, eu não nego, pego essa message Pode pilotar Pego esse cofre, bota na parede Que nós vou lotar Se os inimigos brotarem no meu bairro Eu sou ratatata Eu sou ratatata Já tô na função Lá de cima Deus vigia-me, olha-me eco E me dá proteção Pra eu ficar forte e pra poder lutar por mim Eu sou dos irmãos Quero dinheiro lotando meus teens Todos meus fãs voltando camarim Eu tô no Green Day, eu viajo na city Chilo GTA só que sem fazer shit Pisando na lua com Travis De Nike me sinto tão leve Pra beat eu dei meu patek Só quero grana, não estresse Eu sou outícia salvaçante Fazendo rima tipo Santi Tu quero tudo como antes Na sua cara é só uma punch Eu faço o que eu quero Já caiu pra pista A beat me quer, baby A estela vis Prezo em Deus Me sinto maior Vivendo uma série Que é uma artiste É só pum 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 Na cara de pussy Subando essa shouty Parece um moço Botando minha beat Dentro das recusas Meu mano, não faça isso Só que a minha olha Olha o brilho da minha chest É que todos meus bandos Correndo comigo Sem falar muito Mas será ninguém Fala de mim Tá correndo perigo Essa beat tá mimada Minhas notas Tão todas dentro do Porto Mala Eu tô fumando da cara Essa beat safada Sentando na vara Mas não me chama mentira Cortando teitar já Pra longe de merda A minha gang nunca para Isso é fácil Eu faço, eu faço sim Mano, pra você não dá Minha beat tá toda gota Em cima da minha cama Tipo, ela quer me dar Ela não quer amor Ela só vive de dan Brilho do romance Se deixando cego Meu mano, eu te pego Se tenta cagando Carabelão na régua Muito debochado Eu te deixo furado Se bota de frente Nunca viu esse plato de sangue Float e reflete no brilho Na chance Se cê quer dinheiro Já sabe nós tem Pinsante com sangue Melana Mustang Brilho do romance Se deixando cego Meu mano, eu te pego Se cê quer dinheiro Carabelão na régua Muito debochado Eu te deixo furado Se bota de frente Se luta do brilho Se bota de vizem Float e reflete no brilho Da chance Se cê quer dinheiro Já sabe nós tem Pinsante com sangue Meu mano, eu te pego Meu nome está